Foda do filho da areia aqui, foda da areia, tá boa Olha o motor aí, ó Também disse que ele pegou fogo peixe, mas não vale a intenção Vale a diversão, tá valendo Não era pra competir mesmo, era só pra pegar umas fiabinhas Agora vamos ver se não se pega mais, lá no Elcio Pois é, eu vou pescar no lugar que ele pegou 4 tambaqui Agora junto comigo, ele vai pegar mais, né? Olha a vila aí, ó Galera do Youtube, eu vou botar esse vídeo aqui pra vocês É pro Michael também Por isso esse vídeo aqui pro Michael, que ele tá doido pra vir aqui e ainda não pode ainda Mas ele faz pelo menos sentir essa sensação de tá entrando na vila aqui É tipo, de moto Uns peixinhos aqui na empinheira Um fila na costa É assim aqui no Maranhão Tranquilo Virar a câmera pra filmar a chegada aqui da vila Mano com uma camioneta da frente É, mas já sai boa aí mais Quanto a gente reincava Tem que segurar aqui no Teon Porque eu não tenho a coisa A Dona Maria Varão ali, faz o Raimundinho na galera. A Dona Maria Varão ali, faz o Raimundinho na galera. O Raimundinho na galera, faz o Raimundinho na galera. A Dona Maria Varão ali, faz o Raimundinho na galera. A Dona Maria Varão ali, faz o Raimundinho na galera. A Dona Maria Varão ali, faz o Raimundinho na galera. A Dona Maria Varão ali, faz o Raimundinho na galera. A Dona Maria Varão ali, faz o Raimundinho na galera.